Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencedor É vencedor Vencedor Deus das asas Faz teu gol Faz teu gol Campeão Vencedor 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 Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Te mostra o teu valor Vencedor 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 Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor 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 Teo Te mostra o teu valor Que ía dê certification Baixo Desse Te mostra o teu valor Pin Em Espere Esse Absц Espere P enrich Ten Obrigado.